Olá turma, canal Drone, eu vou te guardar na área pessoal e hoje chegamos aqui no bairro de Felipe Camarão Esse bairro que vocês estão vendo aí na frente, o estuário do rio Potengi ao fundo E a gente vai fazer um voo aqui pessoal, para poder trazer a atualização do pontilhão lá de Cidade Nova Muita gente pediu para eu fazer esse vídeo, mostrar como é que estão as coisas por lá, como é que está essa obra importante E a gente vai tentar trazer esse conteúdo hoje aqui no canal, beleza? Vocês estão vendo uma área verde muito grande aqui que é uma ZPA, o qual eu já trouxe aqui no canal Ok turma, e aí na frente, vocês já podem ver lá o bairro do Planalto Vamos virando aqui o drone devagarinho, a gente vai passar aqui antes pessoal, no antigo Forno do Lixo A gente já passou, na verdade, o drone aqui várias vezes Já trouxe conteúdo específico sobre esse local para vocês Se vocês voltarem aí para trás do canal Nem sei que todo mundo tem a paciência de voltar Mas tem muita gente que fica maratonando o canal Vai ver esse conteúdo aí Muita tristeza Realmente não mudou muita coisa Na época que era famoso aqui Por estar ali próximo à pista E agora tudo isso aí está mais escondido ali para trás A gente passa de carro ali e não vê Mas continua ainda pessoal, um negócio assim Para mim, na minha cabeça, totalmente ilógico, né? Aquela pessoa tem uma opinião Mas isso aí é uma área de duna, né? Vocês podem ver as dunas ao redor ali Ou seja, é uma área de aquífero Jamais poderia estar sendo feito esse trabalho Num local como esse Tive que ser um local preparado Para poder fazer isso aí, né? E hoje em 2024 Continua tudo igual pessoal A gente está usando aqui agora a câmera de 70mm para o drone A gente está fazendo aqui um sobrevoo possível Vocês já estão vendo aí Como é que é a bagunça lá embaixo Realmente é algo triste, impressionante de ver A gente não fez um voo muito baixo Devido à questão de segurança Muita gente lá fica olhando para o drone Pode querer jogar alguma coisa, a gente não sabe Então a gente mantém o drone no altitude mais alto E usa a câmera aí Tem esse recurso de zoom Aí vocês podem ver pessoal Estão carregando ali o carro ali na frente Um caminhão Uma carreta na verdade Estão botando ali muito lixo Dentro dela e manda depois Lá para o aterro sanitário Que lá sim no aterro sanitário É feito um trabalho de excelência Mas dando um zoom aqui pessoal Aproximando mais Olha a situação lá pessoal As pessoas todas catando lixo Uma coisa muito triste de ver Continua tudo igual como era antigamente Muitos urubus Muitas garças lá Vocês estão vendo aí Que é um negócio Grotesco Não sei porque até hoje Isso aí não mudou Essa realidade aí Essa estação de transbordo Que é o nome que se dá Hoje é o forno do lixo A estação de transbordo Dizem que tem algumas empresas Que fazem essa reciclagem Do material Mas o que eu vejo aí É muita gente lá catando Lixo por lá E vocês podem ver pessoal Que também tem muitas Cabanas né Espécie de casas Que o pessoal improvisa Para poder ficar lá Que acaba até morando lá Não sei né Esses catadores de lixo Algo muito triste pessoal Realmente A gente tem que passar por aqui Primeiro para poder chegar ali Na obra Que eu vou mostrar para vocês Já já Vocês estão vendo Muitas carretas ali E depois vai lá Para o Aterro sanitário Se você também tem curiosidade De conhecer o Aterro sanitário É só você entrar aí no canal E também mais para trás Aí você vai achar esse vídeo O qual a gente Já mostrou aquele local Rapaz O urubu passou pertinho Do drone aí Rapaz Ixi Maria O urubu tomou um susto Ali quase batia no drone Pessoal Era muito urubu voando aí Realmente deu medo Viu Vou parar aqui o drone Pessoal Para vocês verem Ó Vou virar aqui o drone Para a direita Para vocês verem Como tinha urubu aí pessoal Era muito urubu voando E realmente Ficou até perigoso Fazer esse voo aí Com o drone Olha aí Rapaz Sei não Viu Sei que eu fui Já saindo fora Com o drone aí Ao mesmo tempo Não ficar muito tempo Por aqui não Para não dar Chance ao azar Se bate no drone Aí Quase certeza O drone cair Viu Aí cair Não vai ficar Difícil para ir pegar Viu Vamos baixar aqui o drone Pessoal Vamos chegar na obra A obra importante Aqui que é o Portilhão De Cidade Nova Vou trazer aqui A atualização Agora em agosto De 2024 Para vocês Futuramente Posso fazer Novas atualizações E vocês estão vendo Que está tudo muito No início Ali embaixo A gente vai descer Mais um pouquinho Aqui vamos chegar Mais perto Mas está tudo Muito cru ainda Pessoal Já começou ali A obra Já interditaram a rua Vocês vão ver Daqui a pouco A interdição Que foi feita É uma obra importante É uma obra Que vai ligar Aqui A avenida Solange Nunes Com a rua Engenheiro João Hélio Que é essa Rua que passa Aqui embaixo Aí na frente Da estação De transbordo Ok turma Dá para ver Que tem Muitos andames Ali embaixo Vou dar um zoom Aqui com o drone Para vocês poderem ver Vai formando Uma espécie De túnel Ali dentro Para poder O trem Passar por ali E o legal Dessa obra Porque vai trazer Uma segurança Viária Já que o trem Passa ali Em cima da avenida E fica muito perigoso Então Vai trazer aqui Facilidade Para o trânsito O trânsito Não vai ter mais Ali aquela Questão ali De ficar Passando muito lentamente Ali em cima Da linha férrea Ao mesmo tempo Que vai trazer Muita segurança Segundo a prefeitura Diz que vai trazer Também aí A drenagem Do local Vai trazer A pavimentação De algumas ruas Ali Ao redor Iluminação Paisagismo Que devem botar Algumas árvores Eu sei Como é que isso Vai funcionar E também A questão Da sinalização Que vai Poder auxiliar Os motoristas Na condução Dos veículos Beleza Turma Olha aí A obra Embaixo Já começou A acontecer E vai ligar Aqui realmente A avenida Solagilunes A rua Engenheiro João Hélio Que está aqui Na nossa frente Para quem não conhece Natal Esse local Aqui Interliga O bairro do Planalto Que está aí Na frente Vocês vão ver Ali Aqui com o bairro De Cidade Nova Eu estava Lendo algumas Informações A respeito Dessa obra Vai ter um custo De 15 milhões Para a prefeitura E vai durar Aqui Dez meses Aproximadamente Vocês vão ver Ali na frente O cruzamento Aqui da rua Engenheiro João Hélio Com a rua Primeiro de Maio Onde aqueles carros Vão passar Ali agora É o ponto Crítico Ali O ponto Perigoso Ali Parece que já Houve até Alguns acidentes Aqui Nesse local Então vai mitigar Esse risco Que a gente Corre Com a linha Série Beleza Pessoal Vai beneficiar Em torno De 75 mil Pessoas Aqui da zona Oeste Tem um fluxo Ali de carro Em torno De 17 mil Veículos Então Que queira Que não É muito Carro Passa ali Então vai ajudar Muita gente O que eu notei Pessoal Que aqui embaixo Tá tendo aqui Um desvio Antes Se vocês notarem Tem um bloquinho Ali Onde os carros Tem que virar Direito Ali Se não me engano Na rua Padre Cícero Não é uma rua Antes Da rua Bela Vista Qual O trânsito Anteriormente Fluia por ali Foi só essa alteração Que eu vi Devido a obra Que tá acontecendo Ali do lado Da estação De transbordo Beleza pessoal Esse vídeo Foi um vídeo rápido Que a gente tentou Trazer informações Ali da obra Que tá acontecendo Da prefeitura Eu vou ficando Por aqui E vou deixar Vocês aí O término Desse vídeo Com imagens Especiais Aqui do Parque da cidade O acesso Aí ó Lá por Cidade Nova E todo o parque Aí na frente Valeu pessoal Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Compartilha Para algum grupo De whatsapp Ou algum amigo Ajuda muito o canal Quando vocês Compartilhem esse vídeo Valeu Um beijo no coração Fique com Deus E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Pessoal Tchau 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 Tchau